Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan mais uma vez jogando Fortnite que eu sou muito ruim Olha lá, meu time já caiu ali cara, meu deus do céu, galera é ruim demais Tá todo mundo caindo ai cara, vocês vão ser dizimados, como eu tenho que buscar a minha missão, buscar a letra O aqui no parque iradável Eu não vou pular ai porque eu sou bobo Ai morte não é certo, eu tenho que buscar o O, vamos achar o O, a missão é achar o O, o O do Baragodá Vamos ver, tem que achar o O de Fortnite deve ser Bom, vamos lá, tentar achar o O aqui O que será que o O se parece com o O? A grande, pequeno, não fala né, é complexo Vamos ver se a gente acha Vou dar uma olhada aqui assim em volta Caiu gente aqui, já vi que caiu neguinho aqui, já vi que caiu neguinho Vamos lá Aí, já foram todos para o saco, caíram lá em cima, óbvio que já foram todos para o saco Eu estou sozinho aqui, eu acho que vou para o saco Acha o O Vamos ver aqui, vamos ver aqui se eu consigo chegar Vamos ver aqui, vamos ver aqui se eu consigo chegar A trancadeira está se trancando aqui fora, deixa eu subir O cara de quem não quer nada Deixa eles ai se matando ai Para destruir as cadeiras, tem que destruir 80 cadeiras Essas aqui não contam para descobrir isso O cara de quem não quer nada, deixa eles ai se matando ai E vamos mais aqui, daqui a pouco, eu estou vendo só o tiroteio E como que eu vou me disfarçar aqui no meio do tiroteio Eu vou tomar isso aqui, nem nada, nem nada Demora para cojar aqui não é meu filho Eu queria muito pesquisar o O, no parque agradável, mas cara Estou vendo lá galera, estou vendo uns carinhas ali, acabei de vir passando ali Se eu vir eles me viram também, será? Eu sei E agora? Eles estão se matando maluco Estão se matando, eu aqui não cagasse, minha equipe inteira já foi para o saco O certo era eu ir lá em cima, pegar um avião e vazar, para poder ficar vivo mais tempo Onde está rolando esse tiroteio? Não estou vendo nada Nem sei de qual lado é isso daí Olha ali, ali Agora eu vi Agora eu vi Mas eu não tenho gravado, eu não tenho nada Fazer o que? Eu vou ficar aqui na minha O cara não vai saber de onde veio O cara não vai saber de onde veio Vai ficar doidaço Onde será que ele está? É Eu faço o jogo do miudinho aqui Eu fico na minha, no sapatinho Para levar um tecano pelas costas Mas Por enquanto está valendo Cadê os dois que entraram ali naquela casa? Acho que já saíram na mão com carinha Não sei quantos tem Não sei que eu vou me fingir de morto Porque eu estou buscando o O no parque agradável Mas cadê o O? Cadê o O? Puts grila que tiro certeiro sem querer e caguei Caguei muito Caguei muito Tiro certeiro Acho que nem o cara imaginou que ele ia tomar essa Nem eu Nem eu, essa aqui foi linda Mas realmente Mas realmente Foi certeiro essa aqui Caraca que tirambaço Esse cara tomou E eu não achei o O Que Bosta né Queria ter achado o O Não Não achei nessa casa aqui Parece que esteja em outra Vamos dar um rolê aqui A chance de eu morrer é muito grande né? Vamos dar um rolê Um 5,7 Esse aqui tira quanto? Dourado mesmo então Vamos lá dourado Eita Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Que tá chegando aqui o negócio Sai fora Acho que voando é mais rapido Não sei se é mais rápido não, cara Mais rápido Com certeza era com o vamos correr Vamos correr Uma rápida, com certeza, era com o carro Mas eu não peguei o carro, dei mole e já era Ih, vou ficar Vendido, vou ficar vendido, isso sim Mas agora, meu amigo Na atual conjuntura é melhor esperar Aqui, pronto, pronto, só pra sair daqui Já consigo chegar aqui? Não consigo não? Vai, 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 vai Ah, não consegui, cara Bom, tudo bem Vamos ver aqui, vamos ver, eu não consegui achar o O Um parque agradável Fazer o que? Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente vê alguém aqui Hum, interessante aqui, ó Ninguém, cara, ninguém Tô sozinho, ninguém Só um no miudinho aqui Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Cara, não tem ninguém aqui Não tem mais asa delta, né? Então tem que tomar cuidado Pra não ficar pulando aqui igual um louco Eu já pulei e corri várias vezes Se você não tá achando lá, tem asa delta Ah, não tem ninguém por aqui Acho que tem um tintinho, não tem mais Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos tentar aqui Vamos tentar aqui, vamos tentar aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos pela beirada aqui Vamos pela borda Miudinho Tem que ser assim Porque eu sou ruim Aí tem que ser tudo pelo cantinho assim E a gente vai fingindo que não tá jogando Sacou? Claro que se vier em quatro Eu tô lascado Só se vier em quatro assim Bem ferrado de energia Vamos ficar aqui Vamos ver Ninguém Não tem ninguém se mexendo Ninguém se mexendo Não tem ninguém vindo também Porque eu era um dos últimos lá Acertei o cara Caraca, tirambasco dentro do cara Nem eu acreditei Nem o cara acreditou Cara, acho que o geral já partiu Olha a reflexão Olha vai esse aqui Esse aqui eu consigo direto, né? Olha Não tem ninguém Ah, esse aqui é só um Esse aqui eu consigo dar vários Eu sei que aquele que ele tira mais energia Mas esse daqui eu consigo dar vários Opa Ainda vai cair um airdrop aqui do meu lado Show de bola Show de bola Airdrop é muito bom Do meu ladinho aqui Opa, uma cadeira Destrui uma cadeira Cara, tu destruiu 80 cadeiras E pior que não são essas São essas, né? É muita coisa Destrua cadeiras Ainda não foi que eu destruí ainda Isso que é o pior Duas de uma vez Olha, duas de uma vez Tem um banquinho aqui Banquinho aqui Banquinho aqui vale? Tá louco Pra onde eu vou? Ih, vou fazer o vidro do miudinho aqui Vamos ver se vai vir alguém aqui Pegar o airdrop Será que vai vir alguém pegar o airdrop? Acho que não, cara Acho que ninguém viu Ou tá muito longe pra galera Ou só se vir alguém dali Vamos ver se vem alguém dali Dali não vem ninguém Tem um baú ali Um baú ali ainda A ganância A ganância é isso daí Isso é mera ganância Vamos lá Vamos lá Vou pegar o airdrop aqui E o airdrop Já tem isso aqui Já tem isso Esse aqui é mais rápido Porque aqui lá Demora Tá Vamos pra cá Vamos ficar na linha Na linha Opa Umas construções ali A gente vai fazer vidinho aqui atrás Cuidado das costas aqui Vamos ver se vai vir alguém Acho que não vai vir ninguém não Eu posso ir pra lá Como eu posso ir pra cá Acho que eu vou pra cá Pra cá eu consigo dar uma volta Um pouco maior aqui Mais perto da borda Living on the edge Vivendo perto da borda Perto do limite On the edge É isso daí Já dizia o Iron Maiden Se não construa umas construções ali É porque a pancadaria já estancou por ali Opa Tem alguém ali Pode ser um lobo solitário Não pode não ser nada Eu vi alguma coisa Mas parecia Alarme falso Esquisito Acho que era Alarme falso Só tem seis pessoas E deve ser Devem ser dois times Pode ser dois de três Ou tem Eu com E mais três E mais um time de quatro Sei lá Pode ter muita coisa Vamos organizar aqui Pera aí Ali já vi que tá ok Alguém tem mais um Redop ali Deixa eu ver se tem alguém ali Ali não tem Se alguém me der um balaço Isso aqui Aí vai ser feio Eu tô bem próximo Vou continuar aqui fazendo vidinha Isso aqui é o seguinte Como ganhar fazendo vidinha Como ganhar Não sei se eu vou ganhar não Eu dificilmente ganho Já ganhei alguns Mas tudo fazendo vidinha Assim Ah agora que eu tô fazendo Ih eu não consegui completar Nenhum desafio Cara Deixa meio chateado Nenhum desafio eu completei Opa Deixa eu virar de costa Pera aí Eu quero Revelar minha posição Opa Tem mais uma galera ali Tem mais um carinha ali Mais um carinha Subiu lá agora Eles tão lá Deixei eles Deixei eles se matando Eles vão ficar doidos Pra saber de onde tá vindo O tiro O cara subiu mais um pouco Lá Tem dois subindo lá Eles vão se matar Ó O cara tá nervoso Destruiu a parada O cara Acertei o cara Estão se matando Acabou minha munição Tem três Tem três Agora é um de cada time Eu Mais dois lá Toma Tchau 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 Agora é tenso, agora é tenso que eu sou ruim Então não sei o que vai acontecer, um já foi Falta só um, falta só um agora galera Ah, perdi, mas fiquei por último, butisgrilo, até que foi bem, foi bem, gostei cara Caraca, sinistro É isso aí, mas joguei bem, fiquei por último, gostei Mas tem que fazer o estilo humildinho Se gostou desse vídeo, deixe esse like, se inscreva no canal Me siga no Twitter, Facebook, tamo junto, abraço E eu vou tentar cumprir desafios semanais, cacete Valeu, fui